Hello, people! Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou falar do tão aclamado, do tão divo, do tão lindo, visto de estudante. Mas antes de eu começar a falar do visto de estudante, eu quero agradecer a todos que viram o meu primeiro vídeo e agradecer a Dani Delanos, que compartilhou meu vídeo, aquela diva. Dani, eu tenho muita inveja de você, porque você, além de diva, você tá morando em Londres. Beijo, me liga! Antes de falar do visto de estudante, eu quero falar sobre uma coisa bem legal que eu vi esses dias, que eu andei funcionando na internet e achei uma lista de trabalhos, de empregos que estão em falta no Reino Unido e que as empresas estariam dispostas a pagar um sponsorship pra uma pessoa competente que vai exercer esses cargos, uma pessoa estrangeira e competente que vai exercer esses cargos. Então, se você é médico, se você trabalha com biologia, se você é dançarino de uma companhia renomada, se você é chefe e tem mais de cinco anos de experiência, entre outros trabalhos aí, você pode se candidatar e você tem uma grande chance de conseguir o tal visto de trabalho que eu comentei no outro vídeo. Como eu disse, no outro vídeo é bem difícil conseguir, mas com essa lista você já tem mais ou menos uma ideia do que é preciso ter pra conseguir esse sponsor e ficar lá de boa. Eu vou deixar o link aqui embaixo desses empregos. Infelizmente, são poucos, na verdade a maioria, 90% são empregos ligados à área de exatas ou de biologia, né? Pra quem é da área de humanas, tomou no cu. Só isso que eu tenho pra te falar, desculpa o termo, gente. Vamos ao que interessa, vamos falar dos vistos de estudante. Nós temos dois tipos de vistos de estudante. Um é o Student Visitor Visa, que em português significa viso... Viso. Nós temos o Student Visitor Visa, que em português significa visto de estudante visitante. O que significa isso? Você vai numa agência de intercâmbio, você vai escolher estudar inglês lá, você não sabe inglês, você vai escolher estudar inglês por um mês, três meses, no máximo seis meses, ou no máximo seis meses, e você vai pagar o seu visto pro governo inglês e vai ter que comprovar que você tem como ficar lá durante seis meses, três meses ou um mês sem ter que trabalhar. No total, você vai ter que pagar o curso, o visto e vai ter que comprovar renda pro governo inglês. Eu já tenho uma pesquisada sobre esse visto e sai mais ou menos em torno de 20 mil reais. Se você passar seis meses, sai 25 mil, mais ou menos isso, né? Vamos chorar todos juntos. Então, esse visto te dá direito a só estudar e gastar naquele país maravilhoso. Não vai te dar direito a trabalhar e não vai te dar direito a ir no médico, a ter qualquer benefício do governo, tá? Então, esse é o primeiro visto, o Student Visitor Visa. O segundo visto é o Student Visa Geral, ou visto geral Tier 4. Quem viu meu outro vídeo sabe que Tier em português é camada, então, tem vários tipos de camada, e a camada 4, ou Tier 4, é o visto geral de estudante. Ele não serve pra você que quer aprender inglês, tá? Esse serve pra quem quer fazer uma especialização, um mestrado, uma pós-graduação no Reino Unido. O que acontece? Você vai atrás de universidades que te interessam. Então, por exemplo, tem a Oxford University, por exemplo. Você vai entrar em contato com essa universidade, ela vai ter que mostrar um interesse pelo seu currículo acadêmico, e aí ela vai ter que fazer uma carta convite, né? Mostrando que tem um interesse que você faça o mestrado lá. Então, ela junto com você, essa universidade junto com você, vai ter que solicitar esse visto, vai ter que solicitar o Tier 4. Você vai ter que provar pro governo que você quer estudar lá, por quanto tempo, por quê, como, quando, onde. Eu também dei uma pesquisada, e sai mais ou menos pra o curso de mestrado, só o curso de mestrado sai mais ou menos 11 mil libras, que em real fica 50 mil reais. Uma facada no peito, né? Sem comentários. Então, você vai ter que provar que você tem 11 mil libras, né? Porque só do curso, só do curso, 11 mil libras só do curso. E você vai ter que provar que durante um ano de curso, né? Se você fizer o full time, né? Que é o tempo integral, você vai ter que mostrar que você tem mil libras aí por mês pra se sustentar, caso você não arranje um trabalho. Porque esse visto, para a nossa alegria, você pode trabalhar até 20 horas semanais. Então, eu conheci um cara, por exemplo, na Escócia, que ele trabalhava em Leicester, lá uma cidade da Inglaterra. Ele fazia o doutorado dele de biomedicina, na área de biomedicina, e ele dava aula para os alunos mestrandos, na mesma universidade, durante 20 horas semanais, então ele ganhava uma graninha, tá? Mas não interessa se você conseguir trabalho lá. Antes de você ir, você tem que provar pro governo inglês que você tem mil libras por mês pra se garantir lá. Ou seja, durante um ano, você tem que ter mil libras por mês. Gente, isso dá mais ou menos, mais de 70 mil reais, entendeu? É um absurdo. É um absurdo isso dá lá. Sinceramente, se eu tivesse 70 mil reais na minha conta, eu ia lá ficar seis meses só com os pé pra cima, fazendo porra nenhuma. Precisa ser bem sincera, tá? Mas se você quer tentar, vai aí, meu filho. Então, voltando pra realidade, você tem duas opções. Ou você vai pra lá estudar inglês, com o Student Visitor Visa, o Visitor de Visitante Estudante, que você não vai poder trabalhar, você só vai poder estudar durante um, três ou seis meses. E você tem o Tier 4, que é o Visa Geral pra estudantes de pós-graduação, de mestrado, de especialização. Tá? Que aí você vai ter que provar pro governo inglês que você tem dinheiro pra se bancar lá, independente se você arranjar trabalho ou não. Tá? Se você arranjar, melhor pra você. Mas se não, você também tomou do rabito. Aí, gente, vocês vão falar, ah, Raiz, eu vou chorar. Chora. Chora porque, realmente, gente, é foda estudar no Reino Unido mesmo. Pra estrangeiro, né? Pra quem tá lá é os 500, né? Pra quem tem a oportunidade de viver lá. Então, vamos terminando mais um vídeo. Eu falei dos Work Visas, dos Vistos de Estudante. Só lembrando que, gente, tem outros tipos de curso com uma duração menor, que eles são mais baratos, tá? É só dar uma pesquisada. Tem várias outras possibilidades, assim, em curto prazo, né? É que eu sei que tem muita gente que quer ficar lá, quer morar lá, etc. Então, aí, eu já acho que é um pouco mais difícil, né? É engraçado porque, assim, de mestrado, você pode fazer um ano, você pode ficar dois anos fazendo part-time, né? Que é meio período. Mas depois desse tempo de um ano ou dois, porque se você fizer um ano é full-time, se você fizer dois anos é part-time de mestrado. Você não vai poder ficar lá, tá? A não ser que você, homem ou mulher brasileiros, casem com um inglês, um irlandês. Se vocês casando, tudo se resolve. Caso contrário, terminou esse período também, você volta, você tem que voltar, tá? Eu vou deixar meu e-mail pra vocês quiserem tirar qualquer dúvida. Vou deixar os links que eu comentei aqui embaixo, tá? E no próximo vídeo, eu vou falar dos vistos familiares, que muita gente aí tem dúvida, tá bom? Beijo, até mais!